E agora vamos ver quem é que vai participar do concurso de perguntas e respostas e quem é que poderá ganhar hoje um milhão de reais. Vamos conhecer agora o nosso participante. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta. A resposta é certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? E você vai pedir ajuda a quem? Vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Posso perguntar? Certa resposta. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale trinta mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quarenta mil. Vamos lá. Qual é a resposta certa? E você vai pedir ajuda a quem? Vamos para a pergunta que vale quarenta mil. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale cinquenta mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? E para quem é que você vai pedir ajuda? Vamos ver qual é a pergunta que vale cinquenta mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? E você vai pedir ajuda a quem? Vamos ver qual é a opinião dos seus colegas. Posso perguntar? Certa resposta. Qual é a resposta certa? Pergunta que vale cem mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você entendeu a pergunta? E para quem é que você vai pedir ajuda? Vamos ver qual é a opinião dos nossos convidados. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Está certo disso? Certa resposta. Vamos ver. Qual é a pergunta que vale duzentos mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você entendeu? E você vai pedir ajuda? Tire aqui a sua carta do baralho. Qual é a resposta certa? Está certo. Certa resposta. Pergunta valendo trezentos mil reais. Ela vem aí. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Posso entregar o ouro?